Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronta pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepia Um beijo molhado, um abraço apertado E de segundo em minuto eu vou ficando apaixonado por você Troque minha profissão, amor, virei ladrão Artigo 157, vou roubar teu coração Troque minha profissão, amor, virei ladrão Artigo 157, vou roubar teu coração Coração, artigo 157, vou roubar teu coração Coração, artigo 157, vou roubar teu coração Tchau